Música Lá vem Enzo Elias pra fechar o treino Ele vai melhorar um pouquinho o seu tempo de volta Mas é o segundo colocado, 1-31-6-8-3 Casagrande também vem pra fechar Passa Gabriel Casagrande é o terceiro, Cesar Ramos é o quarto Tá aí já a festa da equipe Polimotor Esporte Pra Júlio Campos Só que tem um roxinho no primeiro trecho do Guilherme Salas aqui, viu meu amigo Teria que tirar muito o Salas Pra chegar no tempo do Júlio Campos Vem chegando o Guilherme Salas pra fechar o treino Vem pra passar o Salas E agora sim a gente completa Guilherme Salas sobe Pra quarta posição, 1-31-7-4-8 Júlio Campos vem pra celebrar a pole position Já vai ter muita celebração com toda certeza Com o time da Polimotor Esportes Tá ali o Guilherme, né? O Micheleto, o Cristiano, o Juliano, o Zé, o Zito Tá ali o André também Galera que trabalha aí no carro do Júlio Campos Mas a Saara ali que faz o trabalho das redes sociais Tava toda emocionada, chorando ali Tá aí Júlio Campos O pole position O estoquinho chegando aqui também pra fazer parte Da primeira entrega de pole position dele Vamos lá, vamos pro grid Aí você tem o resultado do treino de classificação Então nós invertemos as 12 primeiras posições do treino de classificação O Júlio Campos que conquistou a pole position hoje Na parte da manhã Troca de lugar com o Felipe Massa O Felipe Massa larga na frente agora O Enzo Elias que foi o segundo no classificatório Troca de lugar com o Thiago Camilo O Gabriel Casagrande vai trocar de lugar com o Rafael Suzuki O Guilherme Salas troca de lugar ali com o Dudu Barrichello E aí o Cesar Ramos troca de lugar com o Felipe Batista E o Bruno Batista trocando de lugar com o Gaetano de Mauro A gente conclui assim as inversões Temos a fila 1 com o Felipe Massa e com o Thiago Camilo Fila 2 pra Rafael Suzuki e Dudu Barrichello Fila 3 pra Gaetano de Mauro e Felipe Batista Fila 4 tem o Cesar Ramos e o Bruno Batista Tá aí, luzes vermelhas estão acesas Entraram na área de largada E a partir de agora é pé pra baixo Velocidade pra cima Aceleramos juntos com a Stockard Massa largou e largou bem Thiago Camilo mantém a segunda posição Dudu vem por fora pra tentar ser o terceiro na disputa com o Suzuki Pode se dar muito bem ali o Dudu Ou não, Suzuki por dentro pra cima do Thiago Camilo E olha o que tá rolando Tem um four wide na curva 1 aqui do Velocità Leiste Tem disputa tripla pela segunda posição A imagem recuperada aí pra você De Zonta e Cacabueno Lá no... Olha como tá o carro do Cacá Já é lado a lado na pista Brigando por posições Aqui o Atilabreu mergulha pra cima Do Arthur Leiste Vem pra ganhar na posição o Atilabreu Já vem pra escalada Vai ser uma corrida mais tranquila Pra poupar o carro pra amanhã Pega essa, Helio Pio É a maldição da cabine, amigo E olha o Zezinho aí, ó Lado a lado com o Alan Konair Vem pra fazer a ultrapassagem Zezinho Mugiati Isso o Vitor deu uma escapada, né? Conseguiu o fôlegozinho Zezinho já voou Pedaço de carro Dos carros da Wok Engarra a Racing Fazendo o sanduíche Ixi, ishi Do Rafa Teixeira Aí eu vou acreditar Que é um... Preservação Do carro pra amanhã, né? Cacá fala assim Meu, vocês estão muito... Nossa, Zonta Tiago Camilo é o segundo Suzuki vai mantendo a terceira posição Gaetano é o quarto Casagrande entrando nos blocos E olha o Gaetano mergulhando Pra cima do Suzuki Pra ganhar na posição Só que o Suzuki ainda tá no efeito do push Casagrande com vazamento Deve ser fim de prova pra ele Suzuki recupera a posição aí Pra cima do Gaetano Entrou nos box No toque do Gabriel Com o Rubinho E com o Ricardinho Maurício Vamos ficar de olho Aí a briga por posições A briga pela liderança De Tiago Camilo Pra cima do Felipe Massa Toca, toca daqui Toca dali Massa defende a posição E esparrama Tiago Camilo tem que recolher Kodair Átila E o Vitor Batista Olha o Petekoff aí tentando ganhar posições Dudu mergulha pra cima do Suzuki Valendo a terceira posição de prova O Gaetano já vem ali Batendo porta com o Felipe Batista E já aparece aí À frente do Felipe Batista Na on-board E o Dudu vai fazendo todo o contorno por fora Vai ficar no prejuízo do Dudu Já levantou o poeirão por ali Consegue se manter na briga O Gaetano de Mauro vai ganhando espaço Tem toque ali no Rubinho Deu uma balançada ao carro do Rubinho Tá ali atrás Tá na zona do tiroteio É, eu vi que alguém Deu a impressão que alguém atravessou na pista E olha o Gaetano aí Pra cima do Dudu E olha Três chegando Não vai dar certo Casagrande Ricardinho Rubinho Casagrande ficou Teve mais um toque O Kodair acertou ele Vamos ver se vai danificar o carro Suspensão traseira dos outros E aí o lance do Ricardinho Com o Rubinho Com o Casagrande Não cabe três Não cabe dois nessa curva Imagina três né Três nem pensar Os caras vêm e puxam atrás Ele dá um fôlegozinho aí na reta E olha como o Gaetano Vem pra cima do Suzuki Querendo a segunda posição Vai por fora O Gaetano de Mauro Disputo interessante Cesar Ramos vai concluindo a sua parada Ricardinho Maurício também Gaetano de Mauro Vem pra ser o segundo mesmo Por fora na curva Dois sensacional O Gaetano Arriscou nas duas curvas por fora Sabendo que a próxima Ele teria a vantagem De por dentro E agora é o Dudu Quem vai pra cima do Suzuki Leiste vai saindo do box Dudu já coloca de lado Vai lá na grama O Rafa Suzuki Vamos ficar de olho O Floreste vai passando Vamos ver se o Márcio não vai entrar De repente agora Não entrou não Vem pra fechar a volta De número 10 Só que o Gaetano entrou Ih rapaz Deu ruim Deu ruim O Teixeira Frey E ferrou o Suzuki Ali o Suzuki acertou a traseira Olha o replay aí pra você Suzuki tá vindo Nossa Antes deles entrarem pra box Massa era o líder Dudu o segundo colocado O Gaetano acaba de passar Agora pela gente Sem entrar no box Vai ser líder de prova O Gaetano Com essa passagem Tá aí o trabalho No carro do Felipe E o Dudu já tá na frente dele Trocou dois pneus É aparentemente dois Vai perder tempo E vai saindo ali o Dudu O Gaetano tá na box Mas eles se resolvem ali Fazem aqueles 5 minutos Sem perder a amizade Sabe É Frenha um pouquinho tarde Me desculpa Gente olha que visual bacana É o visual da vitória É o visual pra Gaetano de Mauro Com 2.7 de vantagem Pra Dudu Barrichello Que é o segundo colocado O Thiago ainda tenta Alguma coisa pra cima do Dudu E o Massa tenta Pra cima do Thiago Mas aí não dá tempo Pra mais nada Vem Gaetano de Mauro Pode chamar o macineiro Pode aumentar a estante Porque tem troféu Chegando pra você Gaetano de Mauro Fatura a segunda vitória dele Na temporada da Stocka Pro Series Vem pra celebrar mais Uma vitória Gaetano de Mauro A terceira dele No seu histórico Aqui na Stocka Pra festa da Cavaleiro Sports Faturando mais um resultado De vitória Depois do pódio Eu vou falar uma notícia Muito legal Pra quem vem amanhã Aqui no Velocity Muito bem É o terceiro É o terceiro pódio Do Thiago Camilo Nessa temporada E o terceiro pódio De terceiro lugar Henrique Soares Que é gerente de Martin Da Eze Seguros É quem vai fazer a entrega Do troféu Pro Thiago De volta ao pódio É E o Dudu já começou O fim de semana Com o troféu Vamos lá O William Oliveira Superintendente de Martin Do Banco BRB Pra fazer a entrega Do troféu Pra Dudu Barrichello Recebendo aí O troféu De segundo lugar E agora O Matheus Santos Que é cliente Da Chevrolet Vai fazer a entrega Do troféu Ao vencedor Gaetano de Mauro Grande troféu Segunda vitória Do Gaetano de Mauro Nessa temporada Da Stock Pro Series Tá aí toda a celebração Do Gaetano de Mauro A gente normalmente fala Do céu ao inferno No caso do Gaetano Do inferno ao céu Nesse final de semana Rafa Teixeira Larga da última posição Depois a gente tem Os carros da Woking ali O Gabriel Robi E o Lucas Kohl Jean-Luc Apetecoff Zezinho Mujati Vigésimo quinto E vigésimo sexto Vamos com o Cacá Bueno Na vigésima quarta posição Vitor Batista É o vigésimo terceiro Vigésimo segundo O Atila Abreu O vigésimo primeiro O Alan Kodair Depois temos na vigésima posição O Forrest O Nelsinho Pequê Na décima nona colocação Décima oitava posição Para Ricardo Zonta Ricardinho Maurício Larga da décima sétima Daniel Serra É o décimo quinto Ao lado dele É o Arthur Leiste Quem larga Rubinho Barrichello É o décimo quarto Felipe Fraga É o décimo terceiro Depois a gente tem ali O Felipe Massa Na décima segunda posição Tiago Camilo Em décimo primeiro Suzuki é o décimo Dudu Barrichello É o nono Felipe Batista É o sétimo E o Gaetano de Mauro É o sexto É o oitavo Sexto para César Ramos Quinto para Bruno Batista Depois a gente tem O Guilherme Salas Em quarto Gabriel Casagrande Em terceiro Enzo Elias É o segundo E Júlio Campos É o primeiro Estou para dizer Que é uma primeira fila Inédita Está aí o resultado Do fanpush Você votou E Cacabueno Vitor Batista Rafael Suzuki Felipe Massa Rubens Barrichello E Alan Kodair Vão levar Três pushs extras Lá na frente As luzes vermelhas Já estão acesas Eles vão chegar ali Onde está aquela placa Do BRB Que é o início Da área de largada A partir dali Eles começam a acelerar E a partir de agora É pé para baixo Velocidade para cima E está aberto O GP Toyota 100 Na estoca Pro Series Aqui no autódromo Do Velocidade Júlio Campos Larga bem Vem por fora O Guilherme Salas Para tentar ser O terceiro colocado Casa Grande Fica mais conservador Ali por dentro Salas esparrama Vai manter a quarta Posição de prova Sem alteração Cesar Ramos Já vai para cima Ali do Bruno Batista Para disputar A quinta posição Fica com o lado De dentro Agora para a descida Da Caipirinha O Dudu Barrichello Já vai aparecendo Ali no meio O mesmo acontece Com o Gaetano de Mauro Que já vem um pouquinho Mais à frente E olha aí Rubinho Com o Felipe Massa Lado a lado Tiago Camilo Com o Arthur Neist Lado a lado O Zonta está aí Acompanhando de pertinho Aí o Daniel Serra O Enzo Elias entrando Vai faltar fazer A parada de boxe O Gabriel Rob E só né Não é nada que E o Suzuki Suzuki Não, mas não conta Rob acaba de entrar Então independente De termos a janela aberta Vamos Com todo mundo Já fazendo A sua parada De boxe Júlio entrando Na equipe Lá vem o Júlio A equipe Trabalha ali No carro Do Enzo Elias Que já vai saindo Júlio Campos Mete o dedão No push Para tentar sair Na frente O Enzo tem que começar Eita Passam ali pelo museu Vão chegar na mata Aí o Enzo Elias As últimas rodas Suzuki saindo do boxe Suzuki já cumpre Aí portanto O procedimento Obrigatório E com isso Todo mundo Fez a parada de boxe O Felipe Marcel Nuno Dudu Barrichello Vai pela décima posição Rubinho O décimo primeiro Felipe mergulha Mergulha pra cima Bugue Salas E vem pra fazer Outrapassagem ali No saca-rolha Vem pra ser O quarto colocado O Felipe Batista Muito arrojado Muito arrojado mesmo Errou tanto Dessa vez Quando acertou Acertou bonito A manobra Vem pra ser O quarto colocado Vale ver de novo Outrapassagem aí Do Felipe De carona com ele Atrasou um pouquinho Ali a freada Mergulhou Essa vai pra lista Das melhores Com toda certeza Se não for a melhor Concorrendo aí É o troféu de melhor Ultrapassagem da prova E o Enzo Deu uma Escapada Olha como o Casagrande Já vem aí Na defesa Pro ataque do Felipe Batista Tenta por fora Aqui no saca-rolha O Felipe Batista De novo De novo O Felipe Batista Passa e passa Muito bem É a ultrapassagem De líder do campeonato O Felipe Batista Vem pra ser O terceiro colocado O Casagrande Te levantou o pé Porque o Batista Jogou o carro mesmo Sem dó Que isso Que ultrapassagem De Felipe Batista Por fora Aqui na primeira perna Do saca-rolha Olha lá O Casagrande podia ter Mas ele preferiu evitar Maiores Consequências Não dava mais pra fechar Desculpa aí Eu não sou piloto Mas depois daquela Primeira perna Não tinha mais Como recuperar Mas o Casagrande Tá naquela De marcar os pontos Dele Então é isso De Mauro De Mauro pra cima Do Bruno Batista Vem aí Vem aí A sexta vitória A sexta vitória Da Snapdragon Race Segue lá Segue lá a gente No Instagram E amanhã eu escolho Alguém pra levar Esse boné exclusivo Aqui da Toyota GP100 Tá aí Nosso Joel Mubar Ciclo Polenta Recebendo O troféu Snapdragon De melhor equipe A gente vai agora Com o troféu De terceiro lugar Pra ser entregue Ao Felipe Batista Felipe Batista Tá recebendo aí O seu troféu De terceiro colocado Fez a entrega Do troféu Snapdragon E o Mauro André Fez a entrega Pro Felipe Batista E agora a gente tem O Denner Durans Supervisor Comercial do BRB Seguros Fazendo a entrega Pra Enzo Elias O Daniel Grispan Que é Líder do projeto Do Toyota Gazul Racing No Brasil Entrega o troféu Do GP100 Da Toyota Pra ele Júlio Campos Chevrolet carimbando A festa da Toyota Faz parte né Mas tem dois Toyotas E é pela segunda etapa Seguida Enzo Elias Segundo colocado Na corrida principal Júlio Obrigado.